Bebê de apenas 7 meses morre em pronto-socorro de Birigui e família alega negligência médica. Veja na reportagem. Enzo Rosa ia completar 8 meses de vida na semana que vem. Ele foi levado pelos pais ao pronto-socorro de Birigui na noite dessa quinta-feira. Ele apresentava um quadro de febre e vômito. O médico tratou com descaso. A minha esposa disse que ele nem pôs a mão no meu filho. Ele falou, ó, leva ele amanhã no pediatra. Na manhã dessa sexta-feira, os pais voltaram ao pronto-socorro com o filho, que apresentava os mesmos sintomas. Assim que chegou, o bebê foi encaminhado para emergência. Duas horas depois, os pais foram informados que a criança havia falecido. Só deu a notícia para falar que ele tinha falecido. Ninguém falou nada, deixou nós lá fora, plantados, sem saber o que estava acontecendo. É muito duro, é difícil, porque eu acho que eles tinham que ter a sensibilidade, né, que eles estavam cuidando de um ser humano. Porque trata a gente como se a gente fosse um idiota. E a gente não é um idiota, a gente tem sentimento, a gente tem dor. Ontem, a hora que eu fui almoçar, eu abracei meu filho, peguei ele no colo, ele perfeito, normal. Hoje eu fui lá, pedi para ver meu filho morto, peguei ele no colo, roxinho. Você olha para aquela coisinha inocente e você pensar que poderia ter feito algo. Se aquele médico pegasse meu filho, deixasse ele tomando um soro, isso poderia ser evitado. A balada com a morte repentina de Enzo, a família tenta entender o que aconteceu. A gente espera que tenha justiça, né, pelo poder público, faça alguma coisa. Nós queríamos ver isso aí, ter justiça, né, algo a ser feito. Nós entramos em contato com a empresa responsável pela gestão do sistema de urgência e emergência do pronto-socorro, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.